Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima aqui pela rede Boas Novas de televisão. Prazer estar com você, prazer entrar na sua casa. Muito obrigado por me receber aí e receber a Boas Novas com toda a nossa programação que você acompanha no site www.boasnovas.tv ao vivo agora em tempo real no Brasil e no mundo todo pela internet. E depois o Cabeça Pra Cima e todos os nossos programas ficam guardadinhos no site pra você assistir quando quiser. É bom saber que você está aí, é bom saber que você nos acompanha, é bom saber que você participa da programação, interage com ela, manda e-mail, dá sugestão, faz crítica, faz elogio. A gente está aqui pra isso, pra ler tudo aquilo que você escreve pra gente, pra responder as suas questões e participar com você fazendo da nossa programação uma programação cada vez melhor. Muito obrigado pela companhia. O programa de hoje está imperdível. Um assunto muito sério no Cabeça Pra Cima de hoje, muito sério e muito triste. Quando a gente lê os dados sobre segurança pública, a gente fica apavorado. Parece que são dados de um país em guerra civil. Um país como a Síria, por exemplo, que vive uma guerra rigorosa há alguns anos. E quando a gente fala de dados de segurança pública no Brasil, a gente fica estarrecido com o número de mortos, com o número de mortes, com números absurdamente impressionantes. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Vamos discutir a crise da segurança pública no Brasil. Um assunto sério e importante que diz respeito à sua vida e a de todos nós. A gente vai ao informativo e volta já já. A crise econômica que o país enfrenta tem refletido diretamente na segurança pública. O primeiro dia de 2017 foi marcado por um massacre em um presídio de Manaus, que deixou 56 mortos, chocou o país e causou repercussão internacional. Esse seria apenas o início de uma onda de violência que gerou rebeliões em outros estados, chacinas e outros crimes violentos. No Ceará, já foram registrados 429 homicídios. Em Pernambuco, foram 426 mortes violentas. No Rio Grande do Norte, onde também houve grande chacina este ano, foram 208 mortes em janeiro. No Pará, 409 homicídios. E não para por aí. A crise ainda gerou motins da Polícia Militar no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Neste último, apontado até então como modelo de segurança pública no país, a greve dos PMs deixou 147 mortos e centenas de lojas saqueadas e ônibus incendiados, causando enorme surpresa, já que o Estado foi um dos poucos que conseguiu reduzir a criminalidade ao fechar 2016 com a menor taxa de homicídios dos últimos 28 anos. Você vê que é impressionante, né? É um assunto que deve ser discutido a todo instante, deve ser discutido a todo momento. E nós tivemos aí um início de 2017 com cenas de barbárie nos presídios do Brasil. Um movimento que começou no Norte, atingiu o Nordeste. Depois a greve dos policiais militares no Espírito Santo e aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, a questão é nacional. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Cabeça Pra Cima. Eu tenho o prazer de receber novamente o Marcelo Biarr. Ele é professor de História com mestrado em Serviço Social, doutorado em História, trabalhou como diretor de escola e professor no sistema penitenciário e também é escritor. Marcelo, obrigado por voltar o Cabeça Pra Cima. Eu que agradeço o convite. A gente tem que discutir muito a fundo Segurança Pública e ir além do que se entende por Segurança Pública. Porque eu chego a pensar se nós temos realmente uma política de Segurança Pública. Se temos, se isso que nós temos pode ser chamado de política de Segurança Pública, ela é extremamente ineficiente. Defasada, ineficiente... Ineficiente na sua proposta. Na essência, né? Na essência. Porque a Segurança Pública, ela passa por vários aspectos. Ela passa pela questão imediata, repressiva, passa no médio prazo, uma questão de inteligência, uma questão preventiva e passa por toda uma segurança que se deve dar na sociedade. E no Brasil e no Rio de Janeiro especificamente, costuma-se pensar a Segurança Pública como repressão a um ato violento. Mais armas, menos investigação, menos investimento. Mas a gente vai aprofundar esse assunto já. Deixa eu apresentar o meu outro convidado, que também já esteve conosco aqui no Cabeça, é o advogado José Ricardo Ramalho. Ele é criminalista e também advogado empresarial. José, obrigado por voltar à cabeça, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Pra mim, é sempre um prazer estar aqui. Você vê que o Marcelo estava falando sobre essa questão da ineficiência da nossa política de segurança. É verdade. Quando a gente vê dados a respeito do assunto, nós estávamos falando antes de começar o programa da questão dos números. Às vezes os números são frios, mas eles no final das contas vão retratar uma realidade. Esses números retratam uma triste realidade brasileira. Você estava falando da ineficiência do nosso sistema de segurança, se é que ele existe, né Marcelo? É verdade, porque insiste-se historicamente na repressão imediata. Há um determinado grupo, uma camada da sociedade. Se isso der certo, se isso puder vir a dar certo, já teria dado. Na verdade, insiste numa política que vem dando errado. E na verdade gera insegurança e gera mais violência. Nós temos um índice de homicídio no Brasil, que é recordista no mundo. Desses mortos por homicídio, a maioria absoluta são jovens e jovens negros favelados. Entre 15 e 24 anos de idade. O Brasil é o quarto maior país. A gente tem dados aqui, legais da gente falar agora, para a gente poder entender a seriedade desse assunto. Mas o Brasil é o quarto maior país em mortes no mundo. É uma coisa impressionante. A cada nove minutos, uma pessoa é violentamente morta no Brasil. Isso que você falou, 54% desses jovens mortos eram jovens entre 15 e 24 anos de idade. E 73% eram negros. A gravidade do quadro fica evidente quando a gente constata que entre 2011 e 2015, o Brasil teve mais mortes violentas do que a Síria, que é um país que está em guerra há alguns anos. Por que se mata tanto no Brasil, José? Pelo que a gente está vendo aí, eu acho que falou muito bem o nosso professor aí, essa cultura mesmo de só do imediatismo. Ah, vamos combater de imediato o que está acontecendo. E não de vir lá fazendo um trabalho de educação, principalmente, para que você resgate todo esse mecanismo aí de proteção ao cidadão. E, assim, como bem disse o professor, essa cultura aí de só combater o imediato, ah, vou combater aquele foco que está pegando fogo. Então, o que acontece? Ele acaba, são duas partes, uma parte do lado de lá violenta, mas uma parte também de despreparo, talvez, dos nossos policiais, pouco investigação, como você bem disse, pouco trabalho, pouco investimento. Então, eles fazem o que eles podem. E o que eles podem de imediato nem sempre é o ideal. Então, acaba violência do lado de lá e violência do lado de cá, gerando uma violência generalizada. E isso vem causando grandes danos aí. E se reflete, logicamente, nesse tipo de estatística aí, uma triste estatística, porque a gente vai comparar ao Brasil, um país muito pacífico, tranquilo, ele está matando mais do que a Síria, que está em guerra continuamente. A gente tem um ditador maluco lá, que só faz matar. Então, assim, nós estamos praticando a violência ainda maior do que lá. Então, algo de errado há nesse mecanismo. Então, está errado? Está errado. E você falou numa questão cultural, né? Parece que nós estamos banalizando a questão da violência e banalizando a questão da morte violenta. Existe uma cultura que tem se estabelecido no Brasil, e é uma cultura perigosa, daquela famosa frase bandido bom é bandido morto, bandido a gente enterra de cabeça para baixo, sem estarmos pensando na prevenção dessas questões. Combater a violência com uma violência ainda maior. Vamos usar um exemplo simples. O nosso policiamento aqui, ele tinha, logicamente e certamente, ele tinha armas arcaicas. O tráfico arrumou fuzis e não sei o quê, importou de lá. O que a segurança pública fez? Arrumou armas ainda mais letais, ainda mais sofisticadas. O que aconteceu? Aconteceu, essas armas saíram do poder da polícia, foram para o poder do bandido, e isso virou uma confusão ainda maior. Então, assim, eu acho que essa cultura, realmente, de você combater a violência, com uma violência ainda maior. Então, assim, você não... Quando você vai advertir seu filho, você não vai bater nele. A gente, logicamente, não está fazendo aí uma alusão, nem uma comparação. Mas a gente está dizendo que é o seguinte, para você educar uma sociedade, para você conduzir, você pôr ordem numa sociedade, não é batendo nela. Zé, você tocou num ponto muito importante, e o Paulo também, que é a questão da banalização da morte, o desprezo para com a vida, e a questão do direito. Porque, veja bem, esse combate da violência com violência vitimiza a população como um todo, porque todos ficamos expostos a isso. Isso aí. E tem dois aspectos interessantes. Nós também estamos perdendo policiais. Sim. E a culpa não é do outro lado de quem está combatendo. A culpa é desta política de segurança irresponsável que mata jovens trabalhadores que são policiais. Exato. Então, veja bem, quando a gente fala que o jovem negro favelado é uma das maiores vítimas do homicídio, nós estamos falando que justamente essa camada da população mais desprovida historicamente de direitos é vítima do Estado na sua repressão, muitas vezes. Então, o que a gente está falando, na verdade, é de uma sociedade que historicamente não valoriza a vida, não valoriza direitos. É de um círculo vicioso, horroroso. Um círculo vicioso, horroroso, que não beneficia a ninguém, ou quase ninguém. A nós, certamente, não. Você falou na morte dos policiais. Eu quero corrigir uma informação que eu dei errada. Na verdade, o Brasil possui a quarta maior população carcerária do mundo. Não é o quarto país que mata mais. É o país que tem a quarta maior população carcerária do mundo com 622 mil detentos, mas com apenas 371 mil vagas. Ou seja, superlotação de cadeias e presídios com pessoas que cometeram crimes. E aí, num outro momento, nós fizemos aqui no Cabeça Pra Cima uma discussão sobre segurança, mas sobre outra abordagem que você participou, né, Marcelo? A crise do sistema penitenciário. A crise do sistema penitenciário, é verdade? E a gente detectou que essas pessoas, elas estão presas. Muitas já foram julgadas e continuam presas. Algumas estão presas aguardando julgamento. Elas estão em cadeias e presídios que não têm a menor condição de abrigá-las, que não têm a menor condição de ressocializá-las, porque eu acho que por essa nova estrutura de sistema de segurança, tem que passar a questão do que é que queremos com a população carcerária. O que é que nós desejamos para essa população? Nós queremos que ela piore dentro do sistema e volte como animais, ou nós queremos que elas sejam ressocializadas e que elas voltem para o convívio da sociedade com uma outra mentalidade. Mas, para fazer isso, a gente tem que mudar muito, mudar conceitos, mudar a cabeça de quem pode mudar o que deve ser mudado. Eu acho que a gente está longe disso. Isso que você falou parece óbvio para qualquer pessoa de bom senso. Isso me faz perguntar o seguinte, isso que a gente vive de política de segurança e política penitenciária é apenas incompetência ou é um projeto? Ou é um projeto de uma pequena, mesquinha, histórica, elite que vem prendendo e matando os mesmos, o mesmo grupo social historicamente. Desde os tumbeiros que atravessaram o Atlântico com os negros para serem escravizados, que depois ficaram no tronco, encheram as penitenciárias no século XIX, negros escravos, e agora com a população da favela. São esses que mais morrem e são esses os mais desprovidos de direito. Então tem alguma coisa muito errada. É. Eu preciso fazer um intervalo. O teu livro está lá na minha fila, Marcelo. Porque eu estou lendo agora um livro chamado Inteligência Espiritual. E eu acho que eu estou no caminho certo, porque é preciso ter Inteligência Espiritual para chegar no teu livro. O livro do Marcelo fala sobre o sistema carcerário brasileiro, como ele funciona, como ele deveria funcionar e o tipo de dominação que se estabelece a partir desses critérios que a sociedade vem estabelecendo. Eu estava vendo também semana passada um documentário sobre educação, um documentário do João Jardim, que é um documentarista que eu gosto muito. O João, em 2004, fez um documentário chamado Para o Dia Nascer Feliz. Eu recomendo a vocês. E ele mostra as escolas brasileiras de ensino primário e médio nas periferias de São Paulo, Rio de Janeiro, Norte e Nordeste do Brasil. E quando você assiste o documentário, você percebe que o sistema educacional brasileiro está falido. Aí você entende por que o sistema de segurança pública brasileiro está falido. e percebe que uma coisa tem tudo a ver com a outra. A gente vai falar mais sobre isso na volta do intervalo. A gente continua já, já. Cabeça para cima de volta, hoje falando sobre a crise na segurança pública. E é importante ressaltar uma questão. Nem eu, nem os nossos convidados, nós não estamos aqui defendendo que alguém possa cometer crimes e não ser punidos por eles. Quem comete um crime deve ser punido por ter cometido qualquer crime que vá de encontro ao convívio sadio na sociedade. O que nós estamos querendo discutir aqui é como é que essas pessoas devem cumprir as suas penas. quem é que nós queremos quando nós colocamos alguém na cadeia? Quem é que a gente quer trazer de volta para o convívio da sociedade? Porque se nós não pensarmos sobre isso, nós só vamos piorar o país da gente. A gente só vai ter um país cada vez mais violento, um país cada vez mais cruel, onde a gente começa a ficar com medo de sair na rua. A gente teve agora essa crise séria no Espírito Santo da greve da polícia militar e aqui no Rio de Janeiro. E o que a gente via era isso, as pessoas com medo de sair nas ruas, porque não se sentiam protegidas. E o que também me deixou bastante estarrecido foi que na ausência da polícia, as pessoas foram para as ruas saquear lojas, foram para as ruas pegar o que não é delas. E aí, fazendo um link com a nossa saída ao intervalo, educação está diretamente ligada a essa questão. Tem uma saída a médio ou longo prazo? Vocês conseguem enxergar isso? Olha, a saída, que não é imediata nunca, mas é um investimento em novos paradigmas de sociedade. Você não pode gerar uma educação meramente competitiva, com valores dentro da escola que levam a esse individualismo. Esse episódio que você citou, das pessoas saqueando lojas, me faz perguntar o seguinte, você não comete um crime porque está sendo vigiado ou porque tua conduta, teus valores não permitem? São esses valores que, médio e longo prazo, devem ser desenvolvidos, porque eles permitem um melhor convívio. E aí é importante a gente entender que segurança pública passa por vários aspectos que não só a polícia, não só a repressão. Como você falou, eu trabalhei no presídio. Trabalhei cinco anos no presídio. Quem conhece presídio sabe que o dia mais tranquilo, o dia mais seguro dentro do presídio é o dia da visita. E também, o presídio vai estar mais seguro tanto mais direitos for ofertado ao preso. Escola, quando a saúde, quando a ciência social, trabalho, tudo isso. Então, façamos desse exemplo um exemplo para pensar a sociedade. Porque a sociedade que não oferta direito, não oferta educação, não oferta saúde, é uma sociedade em princípio violenta e que não respeita o ser humano. E o fruto disso chega. Chega num assalto, chega na forma de reprimir que o próprio Estado, na penitenciária e na sua ação policial, também desrespeita a lei. Então, é um ciclo. Um ciclo muito perverso que ou a gente começa a combater ou a gente vai ser sempre vítima desse ciclo. Nesse documentário, os meninos das escolas da periferia de São Paulo, eles estavam falando que a maior diversão deles era ver a cara da vítima quando eles chegavam para praticar um crime, um assalto, alguma coisa assim. O jovem carente que não tem alternativa busca o crime, né, José? É, na verdade, ele está ali. Ele não tem alternativa, ele não tem opção, ele não tem nada, ele é recrutado facilmente pelo crime. Porque ele não tem uma condição de emprego, ele não ganha nem nada. e de repente começa a ofertar ali para ele ser um vapozinho, uma coisa assim, uma coisa ou outra, um dinheirinho, não é muita coisa, um dinheirinho para ele. E aí ele começa, ali ele começa a vida dele do crime. A mesma coisa aconteceria se a sociedade tivesse um modelo mais adequado, por exemplo, que a gente tem aí esse projeto Jovem Aprendiz, por exemplo. Se ele se tornasse Jovem Aprendiz, ele ia também ser educado daquela forma e crescer de uma forma mais útil para a sociedade. Ele não iria depois engrossar a estatística de encher lá os presídios, como a gente tem aí por essa estatística aí. A gente vê assim, o dobro da capacidade que nós temos de vagas no sistema penitenciário, nós temos de presos. Então assim, eles estão amontoados, estão amontoados. Lá dentro eles vão construir alguma coisa? Se tivesse um projeto também de ressocialização, certamente muitos aprenderiam, muitos aprenderiam. Mas não tem. Aí chega lá e ele vai aprender o quê? Ele vai aprender, ele vai ser treinado pelo outro que está lá também, que também não tem uma divisão, não tem nada. Então ele vai entrar e vai sair pior. Então ele vai ficar entrando e saindo, entrando e saindo até ele morrer. José, você é criminalista, ou seja, você atua diretamente nesse universo. Você vive, assim como todos nós, num país como o Brasil, com uma desigualdade social impressionante. E eu acredito que essa desigualdade social, ela também colabora em muito para que a gente viva essa crise de segurança que a gente vive. Você percebe alguma discussão ou algum movimento entre os seus pares, nos tribunais que você frequenta, entre os juízes, os desembargadores, os estudiosos do assunto? Você percebe que há alguma preocupação, mas de mais do que uma preocupação? Você percebe algum movimento no sentido de vamos fazer alguma coisa, vamos pensar uma solução? Você vê algum investimento nesse campo? Um movimento conjunto a gente não vê. A gente vê lá um ou outro, alguns juízes, alguns promotores, até muitos defensores, que eles buscam de tempos em tempos fazer uma revisão, dar uma analisada, porque a gente tem no sistema prisional muita gente que está lá aguardando julgamento que não tinha necessidade, já teve a pena cumprida, ninguém falou nada, ele está lá amontoado. Tem advogado. Ele não tem para onde ir, ele quer ficar ali mesmo, porque ali para ele está cômodo. Então, assim, tem vários mecanismos. Então, assim, o judiciário, muitas das vezes, ele busca passar um pente fino para poder dar uma olhada nisso, mas são ações muito isoladas, ações pequenas. Nós temos um sistema penitenciário abarrotado, uma coisa terrível, então teria que ser feita uma análise conjunta disso tudo. Então, assim, essa velocidade, essa análise conjunta, essa união de força, nós poderíamos dizer assim, não há o que eu acho que deveria ter, que deveriam os governos se juntar para que pudessem fazer alguma coisa para poder aliviar isso. E, além disso, o ato contínuo, eu acho que, assim, seria muito interessante que se tivesse projetos de ressocialização nas cadeias, como bem disse o professor Marcelo, isso tem que haver. Para quê? Para que a gente possa, se a gente não educou lá no início, aquela coisa gradativa, então, que tentemos agora, como houve já uma punição, há uma punição, de repente, ali naquele momento, naquele calor ali, a gente consiga resgatar muitos, muitos presos, muitas pessoas. mas, assim, se não houver nada, movimento conjunto, não houver nada, isso vai, cada dia, piorando mais. A tendência é essa. E a ausência de projetos nos leva à questão que nós falamos também no primeiro bloco, na questão da banalização do crime, na banalização do olhar sobre o crime violento e, por consequência, na questão cultural, essa questão de que bandido bom é bandido morto, que cresce muito no Brasil, cresce muito no Brasil, no mundo também, é um pensamento de extrema direita, perigoso, porque quem acha que essa é uma questão que só vai atingir ao bandido, está enganado, porque, primeiro, quem pensa assim, pensa, vamos matar todos os bandidos, depois vamos matar todo mundo que pensa diferente da gente, depois vamos matar todo mundo que usa terno, depois vamos matar todo mundo que usa camiseta, e depois vamos matar todo mundo que gosta de praia, ou todo mundo que usa brinco, ou todo mundo que passa batom, depois vamos matar todo mundo que não pensa como nós. Isso as pessoas não percebem. Elas só veem o imediatismo da questão, né? Não percebem também, Paulo, que quando você defende direito para algum cidadão, você está defendendo para todos, inclusive para si. Tanto quanto você defende a repressão violenta, a morte, o extermínio do outro, isso pode bater em você e no seu filho. Agora, uma coisa que a gente precisa destacar aqui, tá? Porque a gente entende que as pessoas se envolvam nessa forma de pensar. Mas tem um grupo, sim, de pessoas no mundo todo, vamos falar aqui particularmente do Brasil, Rio de Janeiro, da mídia e da política que vivem da produção do medo. Claro. Estudos mostram que o sentimento de insegurança cresce mais do que a própria violência, porque ele é alimentado, né? Alimentado por programas de televisão que repetem a mesma cena de crime 20 vezes, como se aquilo tivesse ocorrido 20 vezes, e por políticos que se favorecem... Nessa questão. Né? De forma calhorda, irresponsável... Dessa projeção de insegurança. Para justificar o quê? Tem que matar. Olha, se algum desses que fala que o bandido bom é o bandido morto, acredita realmente nisso, eu tenho toda a disposição pedagógica de conversar. Mas eu não tenho o menor respeito pela maioria deles. Porque está construindo uma sociedade absolutamente perigosa, desumana. Porque se matar e reprimir desse certo, a nossa política de segurança seria a melhor do mundo. Claro. Porque se a gente vem fazendo isso na escalada que a gente vem fazendo, se isso resolvesse, a gente não estava aqui nem fazendo esse cabeça para cima. Não teríamos identidade. A gente estaria num país maravilhoso. A pauta era outra. A pauta era outra. Nós vimos ontem aí uma matéria também, ontem à noite, falando das Filipinas, né? Um presidente que resolveu matar todo mundo. E o cara faz discurso, faz igual, passa o dedo no pescoço, faz gestos obscenos em seus discursos oficiais. Nossa. Palavras de baixo calão. O mundo, olha, eu preciso de um intervalo de novo. No mundo jaz o maligno. E aí eu tenho que recorrer ao cara que eu... que mudou a minha vida e a quem eu venho seguindo e tentando seguir o que ele ensinou, que é Jesus Cristo. Tenho de bom ânimo porque eu venci o mundo. Só com ele. Acho que nesse assunto, além de políticas mais eficientes, oração é fundamental. Eu vou ao intervalo e volto já. Cabeça pra cima de volta. Antes de continuar a discutir a questão da crise da segurança pública no Brasil, eu quero agradecer a você, semeador, que faz por nós o que eu disse ao ir para o intervalo. Você ora por nós. Além de nos ajudar financeiramente, financiando a nossa emissora, colaborando com a nossa emissora. Você que acredita que o nosso conteúdo pode ajudar a transformar vidas, que o nosso conteúdo pode ajudar a levar esclarecimento sadio, saudável, com bons valores para todas as pessoas, você, além disso, você ora por nós. E eu fico muito feliz de saber disso. Fico muito grato de participar de um projeto como esse. De ser uma das pessoas que está aqui, ó, à frente, colocando a minha cara, como se diz na gíria, como se diz vulgarmente, dando a cara para bater aqui no ar, todos os dias, na Boas Novas, fazendo esse programa, dirigindo outros. Então, eu fico muito feliz de ter a sua companhia, de saber que você gosta e apoia a gente. Muito obrigado. Queridos José e Marcelo, tem um estudo do Diagnóstico da Investigação de Homicídios no Brasil, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, divulgado em 2012, apontou que a média nacional de resolução de homicídios é de apenas 5% no Brasil. Ou seja, mata-se vários crimes, todos esses que a gente já falou, e só 5% desses homicídios, eles são solucionados. No Reino Unido, essa taxa é de 93%. A gente tem um Ministério da Justiça atual que acredita que a gente tem que comprar mais arma e fazer menos investigação e atuar menos na questão do investimento, tanto que no Brasil só se investe 1,5% em segurança pública do orçamento que nós temos por ano para investir em segurança. Então, a gente vê que está tudo falido. E aí? A gente está falido e tem uma crise econômica grave, tentando aos poucos sair dela. Quanto que isso ainda afeta mais nessa questão da segurança? Paulo, eu acho que isso só reforça o que eu coloquei como dúvida e afirmo como certeza agora. É um projeto. É um projeto. Quando você tem, para verba penitenciária, a sua maior parte sendo destinada só a elementos de repressão, quando você tem na segurança pública a visão de armamento, e paralelo a isso, você vive um momento de crise no Brasil, um momento muito sério. Desemprego. Onde direitos estão sendo tirados, verbas para educação e saúde estão sendo diminuídos por 20 anos. Congeladas pelos próximos 20 anos. Congeladas pelos 20 anos. É um projeto. A apuração de homicídios, eu arriscaria dizer que esses 5% se dão justamente naquelas vítimas que fogem a estatística, que não são jovens periféricos. Por quê? Que existe uma cobrança da sociedade para que esses crimes sejam solucionados. Porque, historicamente, matar jovens, negros, favelados, é uma política. E é isso que a gente tem que entender. Nós, como você falou antes, ninguém está aqui defendendo o criminoso, ninguém está aqui defendendo o bandido. Nós estamos defendendo a construção de uma sociedade que tenha como paradigma o direito. Para todos. Isso nos defende. A oferta de direitos, a educação, o emprego, o trabalho, o respeito ao outro, isso é uma política de segurança. Claro, se alguém assaltou, tem que ser reprimido, tem que se buscar. Esse é o imediato. Mas se nós só combatermos o imediato, inventando caveirões, inventando armas e mais armas, e combatendo periferia, que é desprovida de direito, o que nós estamos fazendo é uma retroalimentação da violência que vem vitimizando todo mundo. Moradores periféricos, eventualmente criminosos, policiais também morrem demais. Todo dia. Todo dia. E nós, cidadãos. Um policial, a cada nove minutos, uma pessoa é morta violentamente no Brasil e todos os dias, ao menos, um policial é executado. Isso corresponde a cerca de 160 mortes por dia no Brasil. Gente, isso é um... Isso é um absurdo, né? Por isso que, como bem disse o professor Marcelo, essa política está completamente errada. Ela mostra a sua deterioração aí clara para a gente, para a sociedade. E nós não vemos nada, nós não vemos movimentação no sentido de melhorar isso. O que o professor Marcelo, completamente cheio de razão, disse, e eu corroboro com ele, se nós não tivermos uma política de base, nós não tivermos uma educação, porque comprar arma é fácil. Mas aí, nós temos uma outra questão aí, que não é o caso de se discutir aqui, mas por que se compra tantas armas? Por que se faz contratos milionários só para comprar armas, e alimentam essas empresas que produzem armas assim crescem assustadoramente? Temos questões a analisar aí, que não é a questão que está aqui em discussão, mas que é uma coisa a se pensar. Então, por que nós não investimos esse dinheiro em armas? Não investimos na educação, não investimos num melhor aparelhamento técnico da polícia, da polícia civil, da polícia militar, para que eles possam ter uma eficiência maior, tanto investigativo, quanto de trabalho de rua, tanto de atendimento ao cidadão. Nós não temos isso. Nós temos exatamente o contrário. Vou usar um exemplo simples aqui, grotesco, mas é simples. Foi-se fazer uma votação na Alerje, a gente, para poder lá vender a CEDAI, e aí colocou aquele bando de policial lá, para que o povo não tivesse acesso à casa do povo. Aí o que aconteceu? A violência de lá gerou outra violência de cá, o povo se tornou violento, as pessoas lá se tornaram violentas, a polícia se tornou violenta, até entrar dentro da igreja para atirar nas pessoas, e ele entrou. Então, assim, a questão é muito grave, a questão é muito séria, e tem que se tomar providências? Tem. Como vocês bem disseram, a gente aqui não está, defendendo a impunidade. Nós, pelo contrário, estamos defendendo que seja punido quem praticou o crime, mas ele seja punido dentro da prática dele, e não que ele seja pego de uma forma abrupta, jogado lá, e destruído ainda mais. Porque ele já é um cidadão vitimizado, logicamente que ele praticou um crime, ele tem que responder por isso. Mas ele já é vitimizado. Não vamos vitimizar mais, vamos tentar tratá-lo. Você falou, José, em arma, e nós tivemos, há alguns anos atrás, uma campanha pelo desarmamento no Brasil, um plebiscito, não foi? Sim, sim. Há alguns anos atrás. E foi derrotado, a questão do desarmamento, né? votou-se pela possibilidade da gente poder comprar a arma, não é isso? Ou estou enganado? Não, na verdade... Ou foi o contrário, não me lembro? Foi o contrário. Foi o contrário. Poder retirar as armas, todo mundo de dentro de casa, aquelas armas que tinham guardado, as pingadas. Mas aí, o que foi, foi um monte de pingada velha, de revólver velho, né? Não apareceu o fuzil. Exatamente. O cara não tem um fuzil dentro de casa. Mas o cara, do crime organizado e do crime nem tão organizado assim, porque também é uma falácia no Brasil sobre o que é crime organizado, né? Crime organizado. Não nos parece tão organizado assim. Lógico que tem algumas facções organizadas. Mas é muito eficiente esse crime que nem é tão organizado, né? A violência, né? A violência é eficiente, né? Eu vejo como assustador, assusta a sociedade. A gente fica com medo. O crime organizado não está na favela. É. As organizações criminosas estão em outros lugares. Em outros lugares, é. Agora, você falou dessa questão do armamento e eu me lembro também do documentário Notícias de uma Guerra Particular. Do José Padilha. Não, não. Não, não, não. Do Moreira Salles. Do Moreira. Do Moreira Salles. Sim. É de 98. Do Moreira. Na época, ele levanta o questionamento. Por que que se fabrica armas no mundo? Porque arma seria para as forças armadas. Você não pode ter indústria de arma vendendo arma livremente. Agora, tem que entender que isso é um grande lobby mundial. Fortíssimo. Que passa por esses cidadãos que defendem que o bandido bom e o bandido morto e o uso da arma como defesa. Quando todos os estudos já mostram que o uso da arma, o uso cotidiano, expõe toda a população. É comum a pessoa falar, não, a pessoa hoje em dia no trânsito, parou do lado, olhou, nem olha, porque o cara... Porque a gente sabe que isso expõe. Cara, te der uma fechada, deixa o cara ir embora. Né? Porque você não sabe. Não sabe quem está. É de maluco armado. Evidente. Armado. E 80% das mortes por arma de fogo se dão com armas de pequeno porte. E essas armas são produzidas no Brasil. Escoam, escoam por firmas de segurança que são ligadas a pessoas das forças militares. E colaboram com o aumento da violência e, por consequência, com essa crise na segurança. Não estou falando nenhuma novidade. A LERJ fez uma CPI das armas e isso é resultado do estudo da LERJ. Agora, se o estudo já mostra e nada é feito... E você falou, essa é uma questão mundial. Nós estamos falando aqui do Brasil, mas essa é uma questão mundial. Você falou de documentários. O Michael Moore fez um documentário chamado Tiros em Columbine para estudar a questão daquele adolescente que invadiu um colégio de... Uma high school, né? Em Columbine e fuzilou os amigos. E aí ele faz uma investigação sobre o lobby das armas, que é fortíssimo nos Estados Unidos. Fortíssimo. Inclusive, por ex-presidente. Sim. Sim, exatamente. Para continuar se vendendo armas. Tem um filme famoso também, chamado O Senhor das Armas, com o Nicolas Cage, que mostra um traficante de armas internacional. E o filme aborda toda a questão que envolve esse comércio mundial de armas. E aí eu começo a ficar assim. Eu falei com vocês no intervalo. Depois que eu li a pesquisa do programa de hoje, eu fiquei com uma sensação de medo, de insegurança, porque dá vontade de você ir embora, de morar no mato, de morar em algum lugar onde esse tipo de coisa não exista. Porque eu não vejo saída. É mundial. E se reflete aqui. E aí a gente tem agora um presidente americano querendo construir um muro em volta dos Estados Unidos. Como se o muro fosse resolver alguma coisa. Ao invés de investir em fronteiras mais eficientes, relações mais humanas. Ou seja, a gente está caminhando para onde? Vocês veem alguma? A gente pode deixar aqui para o nosso telespectador alguma sugestão, vocês que militam nessas áreas, alguma sugestão de coisas boas para o futuro? Soluções? Por onde a gente pode caminhar? Boa pergunta. Crim, crim, crim. Olha, eu acho que o caminho é o cidadão tomar para si o destino da sociedade. Porque essa apatia, a não participação, a não participação cidadã política na sua maior totalidade, mais nobre essência do termo. Na macro sociedade. Essa ausência do cidadão na política dá isso, vitimiza o próprio cidadão. Nós precisamos discutir isso em todos os lugares. Na escola, na família, na praça, na igreja, onde for. É preciso que a gente perceba que o que a gente está caminhando é a barbárie de Estado. Os presidentes que fazem sinal de execução, que defendem fuzilamentos, muros. E isso, a vítima, seremos todos nós. É. É, vai chegar. É, o que a gente vê, né, como disse o professor Marcelo, a gente tem que investir em educação, a gente tem que investir num cidadão mais nobre, né, num cidadão com... para que esse cidadão depois ele possa tomar para si realmente essa vontade, essa gana de construir um país melhor. Mas ele tem que ter educação, ele tem que saber, ele tem que saber se articular. Porque senão poucos articulam, esses articulam, articulam errado. Porque as pessoas são pinçadas na sociedade, são colocadas num, poderíamos dizer, num pedestal lá, e onde eles decidem tudo pela sociedade, mas não tem nem preparo para isso. Então, esse é o problema da sociedade. Então, se nós tivermos uma sociedade com investimento numa política pública boa, de educação boa, nós vamos ter cidadãos depois que podem discutir uma sociedade mais justa e que poderão realmente criar um ambiente melhor. Se nós continuarmos da forma que estamos, não investindo em educação, não investindo no cidadão, não investindo nas pessoas, não vamos ter nada nunca, vamos só piorar, 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 piorar. Essa falta de investimento, ela causa impacto direto no aumento da violência. Ela é o que você falou no início do programa, é uma questão tão óbvia, mas nem sempre as pessoas enxergam as obviedades. É o mais óbvio, mas aí eles ainda tiram os pequenos investimentos que são para lá direcionados, para colocar, para comprar armas. Então, assim, são questões que não têm cabimento, são questões que não têm condição de ser. Então, assim, temos que ter políticas melhoras para que a gente possa construir aí uma sociedade mais justa de cidadãos que realmente briguem para que o país melhore cada dia. É, você vê que até uma coisa sadia como o futebol vive ameaçado por essa questão, porque se reflete direto naquilo que a sociedade tem como entretenimento. Não é? O Albert Camus, que é um escritor maravilhoso, francês, dramaturgo, escreveu peças e ensaios maravilhosos, ele compara o futebol à vida, o jogo de futebol à vida, as emoções que acontecem num espetáculo como o futebol, todos os dramas e todas as histórias que acontecem dentro desse cenário. E a gente viu recentemente, por causa da crise de segurança, até aquilo que as pessoas podem usar como escape para se divertir, como ameaçados de não poder ter esse privilégio único ainda, quase que único, de ir ao estádio, se divertir, torcer, porque pessoas que não têm educação, não têm infraestrutura, que vivem pensando só em brigar, em matar, que são reflexos dessa sociedade louca que a gente vive, vão para os estádios para fazer isso, para espetar, espeto de churrasco no outro, e matar, para dar com a barra de ferro na cabeça um do outro. Não é? E aí a gente vê que essa crise vai contaminando aos poucos tudo, e é motivo de preocupação para todos nós. Cada um de nós tem que fazer a sua parte, cada um de nós tem que fazer isso que Marcelo e o José falaram aqui, participar, dar ideias, cobrar dos políticos, cobrar de quem você votou, sugerir na sua escola, na sua associação de moradores, nos sindicatos, onde você trabalha, projetos que sejam legais, ideias que sejam boas, para a gente colaborar, para diminuir aquilo que está deixando a todos nós tristes e inseguros. Cabeça para cima vai ao intervalo, eu volto já para o último bloco do programa de hoje. Cabeça para cima de volta hoje falando sobre a crise na segurança pública, um assunto que afeta todos nós, e você viu que o assunto é muito sério e depende de cada um de nós a solução para ele. A solução passa por vários aspectos, no break você estava me falando, a gente só tem mais quatro minutinhos para falar, Marcelo, a questão da desmilitarização das polícias militares. Você acha que esse é um caminho para diminuir a violência? Tem gente que vai dizer que não. Como é que vamos mandar a polícia para a rua desarmada com muitos bandidos armados na rua? Tem que entender que desmilitarizar a política não é desarmá-la, nem acabar com a polícia ou com o policiamento. É unificar as polícias. Civil e militar numa polícia só. civil para que possa ser um cidadão trabalhador policial e não ter que obedecer ordens inquestionavelmente, que é um princípio militar. E para que esse ciclo policial seja unificado da investigação à repressão. E para aqueles que ficam nervosos com essa proposta, eu informo que o Brasil é um dos poucos países que ainda tem polícia militar. Então, antes de se arvorar, impedir bandido morto, impedir mais arma, vai dar uma estudada. Eu acho bom. E o principal para a segurança, Paulo, é a questão de pensar sociedade de direitos. Direitos. Porque ofertar direitos ao cidadão é fazer uma sociedade baseada no paradigma da vida, da dignidade humana e, em momento algum, abrir mão, por isso, de reprimir o mal feito ou de punir o mal feito. A gente precisa repensar a sociedade porque dessa todos nós somos vítimas. José. Eu acho que o professor disse tudo. A gente tem que, se a gente não pensar de uma forma desmilitarizar, coisa assim, a gente tem que pensar numa questão de eficiência. Esse modelo não está eficiente. E se nós tivermos uma só, eu acho que nós teríamos uma corrente direta, uma eficiência maior. Então, eu vejo também com bons olhos a ideia do professor porque, pelo menos, criaríamos um mecanismo mais eficiente sem corte. Porque, muitas das vezes, o que a gente estava brincando aqui no intervalo é real. Um investiga e o outro não reprime, o outro reprime, o outro não investiga. Então, fica naquela confusão sem fim, ninguém chega a lugar nenhum. Nós temos aí esses números assustadores, 5% de resolução de homicídio, que é um crime gravíssimo. É o crime que mais penaliza no Brasil, né? Assim, em termos de tempo de pena, De 12 a 30, né? Máximo 30 anos, né? Mas aí, ele tem algumas outras variações, mas assim, é um crime grave. Que podem até determinar uma pena maior que 30. Mas é um crime grave, é um crime contra a vida e não tem como você voltar atrás. Então, assim, teríamos que ter muita eficiência nisso, teríamos. Em outros também, mas se nós temos esse que já não é resolvido, imagine outros. E a saída vai passar sempre pela educação, a saída vai passar sempre pela estrutura, por um trabalho de base, saneamento, trabalho de base, não é? Não tem outra solução. Não tem. Queridos, muito obrigado pelo papo, pelo programa. Foi muito bom conversar com vocês. Obrigado, José. Obrigado, Marcelo. Agradeço. Obrigado a você que assistiu ao Cabeça Pra Cima de hoje. Eu quero dizer que eu tive um primo de 17 anos assassinado num assalto. E o rapaz que arrancou o cordão que ele estava usando do pescoço dele já tinha arrancado, estava de moto, dois, um, pilotando um na garupa. E o da garupa, depois de já ter arrancado o cordão dele, virou pra trás e deu um tiro no pescoço do Duda, com 17 anos de idade. e quando perguntaram ao meu tio o que ele queria fazer com o rapaz que foi preso, ele disse que só queria sentar na frente dele pra dizer pra ele quem era o Duda. Porque ele tinha certeza que ele só tinha feito aquilo porque ele não sabia quem era o Duda, porque ele não conhecia o Duda. E que se ele o conhecesse, ele jamais teria feito. Eu acho que o que falta pode até parecer piegas ou romântico isso que eu vou dizer ou uma ilusão, mas eu acho que o que falta entre a gente é mais amor. Mais amor. Mais afeto. Porque o amor e o afeto vão fazer a gente pensar em educar as pessoas, levar pra elas mais estrutura, mais infraestrutura, mais dignidade. E aí, a violência um dia eu espero que ela termine. Muito obrigado pela sua companhia. e a gente termina o Cabeça de hoje com João Vítor e Diego. Tá, 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 tá na tua mão A vitória já é tua Foi Deus quem te entregou Pensão pura e sem mistura Essa tua vida de derrota tá por fora Esse medo de não conseguir te afavora Perdeu o desejo de alcançar tua vitória E você chora Acredite que é vencedor Tua prova acabou Que você vai prosseguir em frente Deus tá pelejando por você Mesmo que você não vê Daqui pra frente vai ser tudo diferente Tá, 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 tá Na tua mão A vitória já é tua Foi Deus quem te entregou Pensão pura e sem mistura Tá, tá, tá Na tua mão A vitória já é tua Foi Deus quem te entregou Pensão pura e sem mistura Pensão pura e sem mistura Pensão pura e sem mistura Essa tua vida de derrota tá por fora Esse medo de não conseguir te afavora Perdeu o desejo de alcançar tua vitória E você chora Acredite que é vencedor Tua prova acabou Que você vai prosseguir em frente Deus tá pelejando por você Mesmo que você não vê Daqui pra frente vai ser tudo diferente Tá, 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 tá